Abre o meu olho de repórter e logo analiso por dentro Comportamentos destas gentes nestes nossos tempos Geração humana mano em forma de esboço Felicidade eles dizem que depende do volume do teu bolso Aí tenho que me insurgir, abrir a boca, reagir Sou daqueles que nem tem bolso, mas cada sempre a sorrir Eu sei que só os volumosos é que vêm portas a abrir E são bolsos volumosos que fazem mulheres morgir Em tempos prostituição era sobreviver Hoje as fêmeas veem os pênis como meio de enriquecer Avisto que sem poder não vais foder nenhuma garina Amor já não existe nem entre o pênis e a vagina Em cada esquina vejo que o maior clube de fãs é da heroína Há anos que está no top de vendas e há anos que é multiplatina Polícia faz a fascina mas nunca vê nada de mais Traficantes andam nas ruas tranquilos sem olhar para trás Amigos de hoje não se abraçam, concentram olhares Confiança? Não, preferem contratos bilaterais Não durmas porque quando acordares não saberás onde estás Em breve seremos minoria, somos heterossexuais Esta verdade sagaz, adulto em fotografias reais Filhos de afro-emigrantes conhecem a África pelos telejornais Euronegros segregados, já nascidos estereotipados Também conhecem outras Áfricas à margem das cidades Fotografias das ruas estão na caneta destes poetas Enquanto tu vives às chegas levas e nem protestas Este é o piano dos nossos dias, as frases são as teclas São mentes altas, despertas, conseguem ver coisas dessas Sem cautela, olhos de lanterna, de sentinela Para fazer estas reportagens eu só preciso de uma janela Mais balelas, mais religiões, mais crenças Multinacional, catolicista, está do espaço da falência Dá-se a sentença aos criminosos mas não lhes tiram do crime E é nas prisões é que eles garantem o diploma do crime Cá fora a busca do prazer faz-me ouvir estranhos relatos Mulheres brancas, racistas agora só fazem filhos mulatos Aos que chamas intelectuais, os chamo malabaristas do plagiado Os verdadeiros gênios só podes ver em retratos Estas gerações X, ervas cheias de lacunas e fainhas Jovens rolam primárias até escolas universitárias E vão fazendo exames quebrante recordes do Guinness em Gralhas Não levam manuais para a escola, levam blocos de mortalhas É TV que educam explodos com Stallone e pornografia Eles já não querem Toys R Us, querem casa vazia Vejo o meu povo em euforia arriscando vidas por uma orgia HIV é o que todos temem mas é o que toda a gente desafia Forte das massas é ignorância e por isso eu não sigo a maioria Ignorância branca, rapo ao cabelo todo o dia Muitas gargantas são dovis, até vê-lo engolires Como esses machistas de café que em casa misjam sentados na pia Antes o que era bom valia, hoje o que é bom é ironia Editoras não querem maquetes, eles querem tua fotografia Fotografias das ruas estão na caneta de espetas Enquanto tu vives às chegas levas e nem protestas Este é o clóset dos nossos tempos, os versos são as peças São mentes altas, apertas, conseguem ver coisas dessas A verdade fundida está na boca e deixe perfetas Enquanto tu vives às chegas levas e nem contestas Este é o clóset dos nossos dias, as frases são as teclas São mentes altas, despertas, conseguem ver coisas dessas E aí Legenda por Sônia Ruberti